Muito bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a aula, o nosso aviso de sempre... Então, o nosso aviso de sempre é... Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, a exceção restrita ao CISAC se destina à disciplina de Química Fundamental 1, facultando a sua aluna o seu direito não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nessa gravação, por favor me avise para que nos remova na edição. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar, dentro daquele conjunto de conhecimentos básicos na Fundamental, nós vamos tratar de números decimais. Então, nós vamos tratar exatamente sobre a forma do cálculo, da forma de como é possível você fazer a operação de números decimais. Além disso, vamos verificar também o que se trata no arredondamento e dos algarismos significativos. E assim, na aula anterior, o que é que nós vimos, vimos as relações de proporcionalidade, vimos as formas de proporcionalidade, ou seja, as maneiras em que nós colocamos as proporcionalidades em uma frase, em uma proporção matemática em seguida numa equação, e também nós vimos uma das aplicações das proporcionalidades, que é a raiva de 3 e percentagem. Então, hoje, nós vamos falar sobre números decimais e, dentro da química, os cálculos matemáticos dominam. Obviamente, não somente dentro da química, como é nas outras áreas das ciências aplicadas e da Terra, nós temos essas, nós temos a emergência do número. Então, dentro da química, os cálculos matemáticos dominam, seja na parte qualitativa, para determinar, dentro da química, se uma substância está presente, então nós vamos dar qualidade àquela amostra, seja na parte quantitativa, ou seja, após fazer a identificação do composto, determinar qual a sua concentração em uma dada amostra. Então, ainda que utilizemos calculadoras ou planilhas eletrônicas para a realização desses cálculos, é mista, ou seja, é importantíssimo saber como proceder corretamente nas contas, da soma à divisão, da subtração à multiplicação. E assim, nós temos um número que você pode colocá-lo tanto como um número inteiro, como uma parte fracionária, ou como um número com uma parte decimal. Então, nós podemos representar, primeiramente, os múltiplos de mil pelos pontos. Então, esse ponto que apresenta um milhar, um milhar, então nós temos aqui dois milhares deste número. Então, não é que o número seja dois milhões, mas nós temos dois pontos que apresentam milhares. Então, nós temos mil desse lado e mil desse outro. Então, o número corresponde a 1.582.123,432. Então, veja que nós temos um número, nós temos uma vírgula que separa as duas partes. Nós temos a parte inteira do número, que ela é necessariamente maior que 1, maior ou igual a 1, e a parte decimal, que necessariamente ela é menor do que 1. Então, o número total é a composição de uma parte inteira, a sua parte decimal, separada por uma vírgula. Então, nós temos algumas frações, números e frações decimais, que a gente pode também determinar dessa maneira. Então, o que significa que dizer, na prática, quando nós temos uma vírgula? A vírgula representa uma fração e aquele número está apresentando. Então, nós temos o número 0,8, que, na verdade, significa dizer oito décimos. Então, esse número 0,8 representa o número 8 dividido por 10. Ou, 0,047, que significa dizer que nós temos o número 47 dividido por mil. Ou, 5,36 é o número 536 dividido por 100 e assim por diante. Então, o número que tem a decimais, ele representa uma divisão por 100. Então, observe que o número de casas decimais corresponde ao número de zeros no denominador das frações. Então, quer dizer que 0,8 representa que eu tenho um 8 dividido por 1, o número 10. Quando nós temos 0,047, nós temos 3 decimais, então representa o número 1000 no denominador. E 5,36 representa o número 536 dividido por 100, porque eu tenho dois números decimais nesse ponto aqui. Então, dividir ou multiplicar o número por 10, significa dizer que nós vamos estar movimentando a liga, a vírgula, da parte decimal do número, seja para a direita, seja para a esquerda. Isso representa uma quantidade na base de 10. Então, fazendo a demonstração, 0,8 vezes 10 significa o quê? 8 dividido por 10 vezes 10. Então, o 10 cancela esse 10, porque o 10 multiplicando, o 10 dividindo, quer dizer que nós estamos multiplicando por 1, e aí nós temos o número 8. Então, com a conclusão, 0,8 vezes 10 é igual a 8. Da mesma maneira, quando a gente multiplica 0,047 por 1000, nós estamos dividindo 1000 por 1000, que vai dar o número 47. Conclusão, 0,047 vezes 1000 vai dar o número 47. Nós podemos também fazer a operação inversa. Quando nós dividimos 0,8 por 1 décimo, significa dizer que nós estamos multiplicando 0,8 por 0,1. E assim, nós temos 8 por 10 vezes 1 sobre 10, ou seja, 0,8 centésimos, 0,08. A mesma coisa quando fazemos a multiplicação de um número decimal por outro decimal. Nós estamos aumentando o número de zeros dentro desse número. E, consequentemente, nós estamos aumentando o número de vírgulas ou de números decimais nesse valor. Então, vocês podem perceber, tanto a forma de ida ou de vinda, multiplicação ou divisão, permite que a gente modifique a vírgula de acordo com o número de zeros do número. Esse número de zeros está associado também ao número de base 10. Então, nós vimos uma relação de proporcionalidade na aula passada, justamente por conta também da concretagem. Nós tivemos aqui um exemplo em que é possível você colocar, por metro cúbico, o valor de concreto, a depender do concreto que você queira utilizar. Ou mesmo, utilizando, por exemplo, a concretagem comum em uma sala com 25,142 metros cúbicos. Então, uma sala tem esse volume. Então, para que eu possa fazer o piso dessa sala, eu preciso desse volume de concreto. Então, como é o concreto comum, eu vou utilizar essa proporção. E aí, quando a gente faz o cálculo proporcional do valor em relação ao volume que eu preciso, eu tenho justamente um valor de R$ 17.096,56. Observe que o valor da multiplicação teve duas casas decimais, mas o volume que foi contratado teve três casas decimais. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, por que que isso ocorre? Primeiramente, porque o último algarismo decimal nós podemos representar por zero. Então, nós podemos repetir o número 17.096,56 e o zero pode representar também um decimal. Então, nós podemos ter essa possibilidade. E a outra possibilidade que é possível é a utilização de um procedimento chamado de arredondamento, que causa uma aproximação do número até o número de casas decimais que a gente vai precisar utilizar. Então, para que serve o arredondamento? Para que nós possamos chegar perto de um valor conhecido, que nós chamamos de valor médio. Então, o arredondamento está ligado a um tópico e nós vamos ver que é precisão e exatidão que está envolto dentro da parte de estatística básica no curso de Química. Então, até aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Uma coisa a comentar? Por enquanto, está tranquilo, professor. Beleza. Então, vocês já sabem, às vezes eu me empolgo demais quando eu estou falando. Se vocês tiverem alguma coisa, se vocês não estiverem acompanhando, por favor, me avise, tá? Muito bem. Então, partindo da parte da estatística básica dentro daquilo que precisamos na graduação, vamos falar sobre precisão e exatidão. Então, os números decimais refletem, além do próprio número matemático em si, um reflexo da metodologia empregada para obtenção de dados experimentais. Então, o que significa dizer isso? A Química, ela é uma ciência que depende do experimento. Então, eu preciso, para um dado, por exemplo, para um dado da pesquisa que eu esteja fazendo, eu preciso ter o treinamento de laboratório, obviamente. E também eu preciso fazer a coletagem dos dados experimentais para que eu possa fazer uma sistematização e análise desses dados. Lembre-se que nós fizemos, nas primeiras aulas do nosso semestre, nós estávamos falando sobre a metodologia científica. Então, nós temos o fenômeno, nós avaliamos, investigamos esse fenômeno, levantamos as hipóteses e fazemos experimentos que possam corroborar ou não aquela observação do fenômeno. E se as hipóteses que foram pautadas, se de fato estão relacionadas com os dados experimentais. E assim, nós temos justamente a produção do conhecimento, que é a junção da parte experimental que vem da Química com o tratamento de dados. E é isso que a gente vai na parte mais simples, mais básica que nós temos para um curso de primeiro semestre, a parte de precisão e exatidão e também a parte do valor médio que tem a ver com a manipulação dos dados. Então, esses números, esses mais refletem a obtenção dos dados experimentais. E nós temos aqui uma relação importante. Quanto mais a observação e os experimentos se refletirem à realidade, mais confiável será a metodologia. Então, basta vocês observarem o que acontece hoje com a vacinação da Covid-19. Nós tivemos aí, nós temos uma consistência na queda dos casos das mortes causadas por Covid. Então, esse é um reflexo direto da vacinação conduzida no mundo inteiro. Inclusive, as pessoas que estão internadas hoje de Covid são aquelas que receberam somente uma única dose de vacinas que deveriam receber duas. Então, é importante que, para que, de fato, realmente possamos sair dessa situação que estamos, é importante que tenhamos aí a inundação completa com duas doses, ou se for a dose da Janssen, por exemplo, de uma dose. Então, preste atenção, não é brincadeira Covid. Nós já tivemos aí uma experiência de mais de um ano e meio e que, de fato, não é brincadeira. Então, não vacilem. Quando puderem vacinar-se com segunda dose ou mesmo, eventualmente, com a primeira dose para depois somar a segunda, por favor, não percam os prazos. Muito bem. Nós podemos fazer uma demonstração qualitativa da precisão e exatidão a partir da analogia do alvo, porque nós precisamos determinar uma quantidade. Essa quantidade nós vamos chamar de valor médio. Então, é um valor que nós sabemos que existe, mas não sabemos exatamente quanto ele vale. Então, vamos aqui, hipoteticamente, querer pesar, em uma balança, 10 gramas de sal para preparar cloreto... Perdão. Sal de cozinha, cloreto de sódio para preparar soro caseiro. Muito bem. Então, qual seria, então, essa analogia do alvo? O valor que nós queremos determinar pela pesagem é justamente o centro do alvo. Então, o centro corresponde ao valor médio. Então, o valor médio corresponde ao valor que eu quero obter. E tudo o que estiver ao redor do valor médio significa dizer que são os experimentos que eu vou fazer. Então, eu vou fazer pesagens e vou fazer uma avaliação dessa pesagem para verificar se, de fato, obtive ou não 10 gramas. Então, a primeira situação de pesagem é que nós temos medidas que são muito próximas entre si, mas que estão muito longe do valor médio. Então, esses pontinhos em cor amarela ou laranja... É, não pode dizer que isso é laranja, vai. Então, esses pontos que estão aqui agrupados e de cor amarela, elas são próximas entre si, mas elas estão distantes do valor médio. Vamos apresentar aqui pela letra M. Então, o que significa dizer isso? Quanto mais próximas as medidas forem entre si, então, se os valores forem muito próximos entre si, significa que nós temos um valor com boa precisão. Quer dizer, os valores não estão muito diferentes entre si. Porém, eles estão distantes do valor médio. Então, não são valores que nós dizemos que são exatos. Então, o que significa dizer na prática? Se a massa que nós queremos obter são 10 gramas, isso quer dizer que nós colocamos um valor muito abaixo de 10 gramas, como, por exemplo, 5 gramas, 6 gramas, 4 gramas. Então, esses valores refletem uma proximidade entre esses valores, mas uma distância muito grande do valor que nós precisamos obter. Nós temos uma situação, a segunda situação, em que os valores são próximos ao valor médio, mas os valores individualmente são muito distantes entre si. Então, significa dizer que os valores são exatos, do ponto de vista da média, mas estão muito distantes entre si. Ou seja, são valores que são poucos precisos. Aliás, tem pouca precisão. Então, são muito exatos, mas pouco precisos. Então, significa dizer que uma massa de 10 gramas que nós precisamos colcular, nós colocamos aí valores bem distantes de 10 gramas, como 11 gramas, 12 gramas, 9 gramas e assim por diante. Então, nós temos também uma situação extrema, em que a medida nem é exata e nem é precisa, quando nós temos valores distantes entre si e distantes do valor médio. Então, é justamente quando nós temos as medidas ou os pontos em que a amarela é muito espalhados. Então, nós temos uma situação em que é um conjunto de dados que não é nem preciso e nem exato. Então, nós temos aqui uma situação que nós chamamos de erro sistemático. Então, o erro sistemático também é chamado de erro grosseiro, em que nós temos um erro cuja controlabilidade do operador não é total. Então, significa dizer que isso já aconteceu muito no laboratório, se ela está pesando dentro da balança, aí de repente você toma um susto por qualquer motivo. Então, você dá aquele susto e você perde toda a pesagem. Por quê? Porque a substância que você está pesando pulou do seu copinho, do recipiente que você está pesando, e simplesmente emporcalhou a balança. Então, é isso que acontece. Ou então, você com pouca destreza na sua mão, você acaba colocando a quantidade muito além do que era necessário. Ou então, você com um excesso de cuidado, você coloca um valor que se quer chegar perto ao valor que a gente precisa. Então, nós temos aí um erro sistemático ou um erro grosseiro, que é justamente uma medida que não é nem exata, muito menos precisa. Então, qual a situação ideal? É quando nós temos medidas próximas entre si, que estejam, se não sobre, pelo menos ao redor do valor médio. Ou seja, medições precisas e exatas. Aqui, nós temos já o controle dos erros sistemáticos. Nós temos aqui um controle de erros que não depende da nossa ação. Nós chamamos de erros aleatórios. Então, quando nós controlamos os erros grosseiros, os erros sistemáticos, o erro que vai aparecer na medida será tão somente pela medição do equipamento. Então, não vai depender da nossa destreza no laboratório, mas sim da calibração, vai depender da rede elétrica, vai depender da calibração do equipamento. se nós temos, de fato, o equipamento em manutenção, se a sua manutenção estiver em dia. Então, todas essas coisas que têm a ver com a manutenção do equipamento, elas que vão ditar se teremos ou não a presença de erros aleatórios, que é uma situação que está fora do nosso controle, mas é fora do controle controlado, porque a presença de erros aleatórios nos dá exatamente a ausência de erros sistemáticos. Então, na situação em que nós temos conjuntos de dados precisos e exatos, nós temos valores muito próximos de 10 gramas. Então, 9 gramas, 8 gramas, 12 gramas e assim por diante. Então, qual é a nossa situação? Sempre determinar medidas que são precisas e que sejam exatas. Então, nós qualificamos o que seja, de fato, medidas que são precisas e exatas. Agora, nós vamos determinar quantitativamente o que significa dizer um número preciso e um número exato. Então, vamos lá. Então, o que significa dizer o valor médio? Nada mais é do que o valor que representa o conjunto de determinada medida. Então, a média reflete a exatidão das medidas. Dentro da estatística, você tem vários tipos de média. Então, você tem média aritmética, em que você tem a soma das quantidades divididas pelo número delas. Você tem a média geométrica ou média ponderal. Depende do percentual ou do peso daquela medida. Você tem média harmônica, em que você tem um número que vai ser proporcional a esse tipo de erro. Você tem a média... Lembrei aqui do nome da média, esqueci, mas tudo bem. Média geométrica, lembrei. Então, a média geométrica tem a ver não com a soma e a divisão do número de medidas, mas sim com a raiz, com a operação radicalar do número de quantidades de medidas, divididas pelo número delas. Inclusive, a média geométrica é rara utilizar dentro da química, mas é utilizada mais na física. Então, quando se estuda, por exemplo, isso aí lá na frente, lá na física química B, quando vocês estiverem por lá, existe um conteúdo chamado Teoria de Debye-Hickel, em que trata da quantividade iônica de cátions e ânions. Então, a depender da carga que você tiver um cátion de um ânion, você terá uma quantividade diferente e a quantividade média dessa substância dependerá da média geométrica, porque as cargas influenciam dentro de um sistema eletroquímico. Mas, deixa lá mais para frente. Então, não vamos nos preocupar com coisas que estão avançadas, mas vamos para o básico. Mas, por que da base a gente constrói todo o resto, e não o contrário? Então, nós temos vários tipos de médias, e a mais conhecida delas é a média aritmética, onde as quantidades são divididas pelo seu número total. Então, vamos supor que eu queira medir quatro massas, Então, eu tenho o quê? Eu tenho massas com diferentes quantidades, e aí eu calculo a massa média. Então, qual é a massa média? Nada mais é do que a soma das quantidades obtidas pelo número dessas quantidades. Então, vamos somar tudo isso daqui, essas quatro quantidades pesadas, eu vou ter uma massa média de 3,25 gramas. Então, esse é o valor médio. Então, eu determinei o valor exato dessas medidas que foram realizadas. Agora, vamos determinar quão distante ou quão próximo estão esses valores pelo cálculo do desvio padrão. E aí, consegui determinar a precisão dessas medidas. Então, como é que nós calculamos o desvio padrão? A equação mais utilizada é como nós fazemos uma diferença de um valor pelo valor médio, como nós elevamos ao quadrado, dividindo pelo seu número, e somamos todas essas parcelas. Então, o desvio padrão se calcula dessa maneira. Obviamente que nós temos formas eletrônicas de medir desvio padrão. Nós podemos fazer isso com calculadora, podemos fazer isso com uma planilha Excel, e assim por diante. Mas é importante saber de onde saem esses valores. E assim, para que nós possamos determinar, ao desvio padrão, a gente subtrai o valor da medida individual do valor médio, a gente eleva esse valor ao quadrado, e depois a gente dividir pelo número de medidas. Como é que seria isso matematicamente falando? Seria exatamente isso. Se nós temos quatro massas, nós temos aqui quatro valores distintos entre si, então, nós vamos pegar esse valor e subtrair da média, pegar esse valor e subtrair da média, e assim por diante. Então, vocês estão vendo aí quatro subtrações elevadas ao quadrado, que é o que nos ordena a média, o cálculo desvio padrão, dividido pelo número 4, que é o número de massas que foram pesadas. E dentro desse conjunto, nós temos a raiz quadrada desses valores. E aí, quando a gente calcula a raiz quadrada, nós chegamos ao valor de 0,82. Então, determinamos a precisão, determinamos a exatidão dessas medidas. E agora, o que a gente faz? A gente representa o número como sendo o valor da média, como dizia o padrão. Como dizia o padrão, é um valor que é acima ou abaixo da média, a gente representa o valor médio, mais ou menos, DP. Ou seja, nós temos um número final de 3,25, mais ou menos, 0,82 gramas. Então, significa dizer que nós temos um valor máximo de massa de quantidade medida, que é 4,07 gramas, e um valor mínimo, que é 2,43 gramas. Então, é isso que a gente tem quando nós fazemos a análise de um valor médio. Então, todo valor médio deve estar acompanhado do desvio padrão, porque você vai saber se o valor vai ser preciso ou não. Então, considerando tudo isso, esse valor máximo e mínimo vai depender do sistema em questão. Quando nós estamos tratando em estatística, a gente precisa ter uma coisa chamada nível de confiança. normalmente, dentro do nível de confiança, a gente considera, no mínimo, 95% de confiabilidade. Então, quer dizer, de cada 100 medidas realizadas, nós teremos 95 realizadas com exatidão, sendo 5 com baixa exatidão. Então, a gente representa um número com a sua média e o padrão para determinar o valor médio, aliás, determinar a sua precisão e a sua exatidão. Então, voltando aos decimais, por que nós utilizamos as vírgulas dentro do número? Porque nós temos as casas decimais que determina para a gente o quão preciso queremos que aquele valor seja preciso, ou seja, quantas casas decimais eu preciso para ter uma determinada precisão. E dentro desses números decimais, nós também temos algarismos que representam essa precisão que nós chamamos de algarismos significativos. Como o nome já sugere, os algarismos significativos significam alguma coisa. E, para a gente, significa justamente a precisão daquela medida. Então, os algarismos significativos são aqueles que significam aquele número em outras palavras. Então, por exemplo, quando nós temos a massa de cora de sódio que medimos anteriormente, nós temos um valor de 3,25 gramas. ou seja, o número 3,25 é representado por 3 algarismos significativos. 3, 2 e 5. E, colocado dessa maneira, representa a massa média de cloreto de sódio. Certo? Muito bem. já que a gente pode fazer operações com decimais e, consequentemente, com algarismos significativos o tanto quanto nós queiramos, essa precisão tem um preço. Quanto maior for a precisão de um número, isso quer dizer que existem mais significativos dentro dessa precisão. Consequentemente, como nós queremos fazer um valor cada vez mais preciso, o equipamento tem que ser muito mais sensível. E essa sensibilidade é proporcional ao preço. Portanto, equipamentos de altíssima precisão normalmente são muito mais casos do que aqueles de baixa precisão. Por exemplo, quando a gente vai no laboratório, a primeira coisa que a gente observa é uma balança analítica. Então, olha só, uma balança analítica ou semi-quantitativa que tem apenas a precisão de 0,1 grama é um valor relativamente alto para os nossos padrões, R$ 1.490. Obviamente, nós estamos falando aqui de um preço de fevereiro de 2021 e são, como você já deve imaginar, são balanços que são microprocessados porque vocês estão vendo aí que tem uma tela de cristal líquido. Então, você tem chips, você tem resistores capacitores, indutores, você tem amplificadores operacionais. Então, tudo isso daí inflói dentro da eletrônica do equipamento, consequentemente, dentro do preço desse equipamento. Ao passo que nós colocamos mais casos decimais, o preço vai aumentando. Então, vamos sair de 0,1 grama e vamos agora para 0,0001 grama. Nós temos aqui quase um preço três vezes, quatro vezes maior que R$ 6.900. Então, uma precisão de 10 a 4 unidades maior, nós temos um preço também maior. Então, olha só o salto como nós aumentamos a uma casa decimal, nós temos uma balança de quase R$ 20.000. Por quê? Porque quanto mais, quanto menor for a medição que nós queremos fazer, mais sensível precisa ser o equipamento para que possamos detectar essa precisão mais refinada. portanto, precisão é proporcional ao preço. Então, cuidem com carinho dos equipamentos do laboratório na universidade porque eles custam bem caro, certo? Uma pergunta que vocês podem fazer e que é justamente válido no que estamos discutindo. Qual a diferença entre 4,0 gramas e 4,00 gramas? Se a gente considerar a matemática pura e simples são números iguais porque 4,0 vai ser 4,00. Porém, como nós estamos destacando os significativos após a vírgula, então, significa dizer que esses valores são estatisticamente diferentes entre si. Por quê? Quando nós temos mais zeros, significa dizer que nós temos um valor mais preciso. Então, a gente pode quantificar essa precisão colocando um valor padrão de precisão como sendo mais ou menos o número de decimais. Quando nós temos um decimal, a gente pode apresentar com 0,1, ou seja, 3,9 gramas ou 4,1 gramas. Então, esse é o intervalo de precisão de 4,0 gramas. e quando nós temos 4,00 gramas, qual é o intervalo de máximo que nós temos? O máximo 4,01 gramas com o mínimo 3,99 gramas. Então, observem que a gente consegue ter valores muito mais precisos no intervalo 10 vezes maior em 4,00 gramas do que em 4,0 gramas. Então, quanto mais significativos nós tivermos, maior será a precisão que nós vamos precisar. E se tratar de uma medida experimental de laboratório, mais caro vai ser o equipamento. Então, estatisticamente falando, esses números 4,0 e 4,00 eles são diferentes. Então, nós tivemos aqui a observação desses números abaixo de 10. E quando nós temos valores acima de 10, aí a gente vai utilizar o agrupamento das casas decimais em termos de base 10. Então, nós vamos fazer potenciação dos zeros e cada vírgula que andar dentro do número vai representar um número elevado a um número positivo ou a um número negativo. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que está representado, que isso representa como que a vírgula vai andar dentro desse número. Então, nós temos, por exemplo, 1,03 vezes 10 a quarta gramas. Então, nós temos três algarismos significativos, que são 1, 0 e 3. Os números da potência não incluem como sendo significativos. Ou, 1,030 vezes 10 a quarta gramas, nós temos aqui quatro significativos. Então, um número na base 10 não entra como significativo. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Por favor, fiquem à vontade. professor, quando você fala em valores médios, esses valores são utilizados só para comparar mesmo? Ou, exemplo, posso usar esses valores para poder relacionar se tem um efeito significativo ou não, alguma coisa assim? Sem dúvida. O valor médio vai ser um valor representativo do seu sistema. Então, não é um valor meramente comparativo. Isso porque, quando você tem experimentos, você precisa ter a quantidade maior possível de um espaço amostral. Então, imagino que você vamos supor que você seja um corrosionista e precisa fazer medições de corrosão de, sei lá, aqui, para mais perto daqui, acho que eu era para ali, né? Então, vamos calcular a taxa de corrosão de cupons, que são pedacinhos de metal, que tem a mesma densidade, que tem a mesma composição, que tem o mesmo comprimento, que tem a mesma fabricação, mesmo loja e tudo mais. Vamos medir a taxa de corrosão na beira-maria em Guarapari. Então, nós temos a variação de massa correspondente ao tempo de exposição desses corpos de prova à névoa salina que é gerada pelo mar. Então, nós temos massas diferentes. Então, como é que eu posso fazer um valor representativo dessas medições de massa? É justamente o valor médio. Então, quando eu faço a manipulação de dados pelos dados médios, eu já considero todo mundo, todas as medidas amostrais dentro desse valor médio. Então, ele não é uma medida a ser colocada meramente como uma comparação, mas sim como um valor concreto e representativo daquelas amostras que foram analisadas. Certo? Ok, beleza. Ótimo. Muito bem, meus jovens. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Ok. dia inteiro com esse fone de ouvido na cabeça. Minha orelha é gigante, então... Ai, estou vendo um pouquinho. Então, continuando... bom, se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então, continuando. Então, nós já vimos o que é um valor médio, quer dizer o padrão, o que é medida exata, o que é medida precisa, vimos as combinações desses tipos de operações de forma qualitativa e quantitativa. agora vamos fazer operações com as vírgulas e com os algarismos significativos. Então, nós temos algumas regras gerais acerca da operação, das operações com os significativos, que são as seguintes. Primeiro, a menor medida exata usada em um cálculo vai limitar a certeza dos cálculos de grandeza. Segundo, a resposta final para qualquer cálculo deve ser dada com apenas um dígito de maior incerteza, que normalmente é o último. Então, o que significa dizer isso na prática? Vamos pegar um número aqui. Vamos pegar a multiplicação 6,221 por 5,2. Então, vamos aplicar essas duas regras. Primeiro, como o número com menos algarismos é o que limita o cálculo, ou seja, o número 5,2, então, já estou aplicando a regra 1, dizendo que o menor número limita os significativos dentro de um cálculo aritmético. Portanto, com quantos significativos nós teremos na resposta apenas 2? Segundo, a resposta da multiplicação deve ter com dois significativos porque nós precisamos que esse número que é o menor deles e que limita o número de significativos, esse é que vai ser a quantidade de significativos que terá no resultado final. Então, a gente pega a calculadora, faz a multiplicação e a gente chega no número 32,34,92. Nós precisamos que o resultado final tenha dois significativos, mas temos um número que tem 6. E aí, o que a gente faz para reduzir esse número de 6 para dois significativos? É aí que entra a operação de arredondamento. Então, o que é um arredondamento? Nada mais é do que uma operação na qual a gente faz uma redução do número para uma quantidade de agregos significativos previamente determinada. Mais uma vez, quando fazemos a multiplicação 6,221 por 5,2, nós temos o número 32,3492. Então, nós temos aqui no dilema de diminuir esse resultado de 6 significativos para 2. Então, vamos utilizar as regras a seguir. Primeiramente, a gente sempre vai olhar para o último número significativo que fica mais à direita do número, que é o caso do número 2. Depois, nós vamos fazer a seguinte observação. Vamos olhar para o algarismo do lado e vamos fazer a seguinte observação. Nós temos o número 9, que é o número maior ou igual a 5. E, dessa maneira, o penúltimo algarismo dessa série vai ser aumentado em unidade e, assim, eu posso descartar o número 2. Se o número vizinho fosse um número menor do que 5, nós não alteraríamos o penúltimo número, descartaríamos o último número. Então, dessa maneira, para que a gente possa diminuir o número para dois significativos, precisamos analisar por arredondamento os números 64, 92. Então, vamos lá fazer passo a passo. Então, nós temos o número 2, cujo vizinho é o 9, que é um número maior do que 5. Então, nós destacamos o número 2, nós eliminamos o número 2 e adicionamos uma unidade ao número 9. E aí, nós temos o número 10. Mas, só que esse número 10 não fica dentro desse número. Então, nós substituímos o 9 pelo 0. E aí, o número 1 que sobrou, ele vai somar em 5. Então, na verdade, nós vamos ter um número igual a 32,35. Agora, nós já reduzimos os 6 significativos para 4. Agora, precisa a gente fazer uma análise para que o número seja igual a 2 significativos. Então, nós temos aqui o último número e nós temos o seu vizinho, que é um número menor do que 5. Então, nós vamos destacar o número 5 do número, sobrou 32,3. Ainda preciso destacar um significativo. Então, eu olho para o número 3 e olho para o número 2, é um número menor do que 5. então, no arredondamento, eu descarto o número 3 e não altero o número 2. Então, de fato, a multiplicação vai ser igual a 32. Então, quando nós temos operações com muitos algaris significativos, nós temos uma coisa que é chamada de propagação de erro. Então, quanto mais precisa for a medida, maior é a sua susceptibilidade para obter erros. Então, vocês já podem imaginar que os valores com os números menores são aqueles que carregam o menor número de erros, justamente porque tem uma precisão limitada. Então, quanto maior a precisão, mais caro vai ser os equipamentos, mas também vai ser muito mais sensível, não somente à precisão da medida que eu quero medir, que eu quero operar, mas também vai ser mais sensível a erros. Então, mais precisão representa mais equipamentos, mais treinamento, mais tudo necessário para que não haja erros sistemáticos. Certo? Muito bem. E quando nós temos um número maior ou menor do que um, quando nós temos significativos, aí nós utilizamos números na base 10, que nós já havíamos referido anteriormente, ou em notação científica. como fazer a notação científica, nós precisamos primeiramente colocar esse número na base 10. Então, qual a primeira regra da notação científica? Que esse número esteja entre 1 e 9 não pode ser o número 10, porque já fica implícito que esse número 10 já está multiplicado por 1. Ou seja, 1 vezes 10 elevado à primeira potência. Quando temos um número menor do que 1, por exemplo, 0,1, nós podemos representar esse número com potência negativa, que vai representar justamente esse número menor do que 1, e também para que nós possamos adequar esse número à regra da notação científica. Em seguida, nós podemos observar que o expoente sobre o número 10 vai dizer para a gente quantas casas decimais o número tem. Então, por exemplo, o número que nós havíamos apresentado anteriormente, 1.003, 1,03, vezes 10 a 4. A gente olha o numerinho aqui igual a 4. Então, nós temos 4 casas decimais. Então, se eu multiplicar fazendo aquelas operações com decimais, eu chego no número 10.300. Um outro exemplo que nós temos é a constante de Boltzmann. 1,38, vezes 10 a menos 23. Então, o numerinho que tem aqui no expoente é menos 23, ou seja, 23 casas decimais. Então, o número 1,38 dividido por 10 a 23. Então, imagina a pequenez desse número. Olha como é miudinho esse número. Então, você já pode perceber que a representação de notação científica é uma representação conveniente de apresentar números para que você não tenha tanta dificuldade para entender, para contar onde vírgulas, quantas vírgulas tem para lá, o tempo para cá. Claro, a posição em que a vírgula se desloca ou para a direita ou para a esquerda vai determinar se o expoente na base 10 será positivo ou negativo. Então, vamos entender como é que funciona a lógica das operações com decimais. Primeiramente, todo número possui uma vírgula que indica a casa decimal. Pode ser de forma explícita ou pode ser de forma implícita. Por exemplo, o número 200 tem uma vírgula implícita justamente ao lado do último algarismo, ou seja, 200,0. Então, implicitamente, eu posso colocar uma casa decimal ou posso colocar quantas casas decimais eu queira. Porém, quando temos números menores do que 1, como é o caso de 0,200, essa vírgula já está colocada de forma explícita. Muito bem, vamos pegar o número 200 e vamos determinar qual seria a sua apresentação como sendo um número em notação científica. Então, vamos pegar essa vírgula como referência e vamos andar com o número de vezes necessárias para obter o número na notação científica. Então, vamos colocar aqui o número 200 e aqui está a vírgulinha dele, vírgula 0. Então, a primeira regra mostra que esse número deve estar entre 1 e 9 e 200 está muito longe de estar no intervalo de 1 e 9. Então, o que a gente faz? A gente vai andar com a vírgula 1 duas vezes para a esquerda para que a gente possa obter um número entre 1 e 9. Então, quando a gente faz isso, nós fizemos o deslocamento da vírgula para a esquerda com duas casas decimais. Então, nós representamos os três zeros após a vírgula, mas nós andamos duas casas decimais. Então, nós temos já um número entre 1 e 9 e agora precisamos inserir a base 10. Como é que a gente faz isso? Se eu deslocar a vírgula para a esquerda, o número de vezes que a vírgula for deslocada para a esquerda representa o exponencial que vai estar na base 10. Portanto, como eu desloquei a vírgula para a esquerda uma, duas vezes, então, qual vai ser o valor? Dois, vezes 10 ao quadrado. Por quê? Quando eu faço a multiplicação 2 vezes 10 ao quadrado que é 100, eu chego justamente no valor 200 que nós colocamos anteriormente. Então, quando nós deslocamos a vírgula para a esquerda, o número de vezes que nós deslocamos esse número representa um expoente positivo na base 10. A recíproca é verdadeiro quando nós temos um número menor do que 1, 0,002. Também é possível fazer isso. Então, vamos adequar um número para que ele se apresente como um número entre 1 e 9. Então, para que isso aconteça, eu desloque a vírgula 1, 2, 3 vezes. Então, nós temos um valor de 2. Só que, agora, nós deslocamos a vírgula para o lado direito. Então, quando nós fizemos esse movimento de vírgula para a direita, nós vamos colocar um número exponencial negativo. E o número de vezes que ela andar representa uma de decimais que tem no número. Então, 2 vezes 10 a menos 3. Então, nós temos aqui o número da sua forma de notação científica e quando a gente faz a multiplicação desse número, nós estamos fazendo nada mais, nada menos que dividir por 1.000. Então, 2 sobre 1.000 vai ser exatamente igual a 0,002. Então, vocês podem perceber, deslocando a vírgula para a esquerda, o exponencial fica positivo, deslocando a vírgula para a direita, o exponencial na base 10 fica negativo. Então, é assim que a gente faz a operação com decimais. Muito bem, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Por favor, a lá vão ter a vontade. por enquanto, está ok, professor. Beleza. Importante que vocês me dêem esse feedback porque a gente não sabe, ainda mais agora nesse período remoto, nós não sabemos o quão entendendo ou não vocês estão, mas não temos aquele feedback visual de sala de aula. É importante que vocês digam aí para a gente se vocês estão entendendo ou não. Todo mundo pode ter dúvida, porque dúvida não é uma coisa do outro mundo, não existe dúvida ruim ou dúvida boa, dúvida é dúvida e a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Bom, queridos jovens, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então, na próxima aula nós vamos falar bem mais sobre a pastoração científica de prefixos, unidades no SI, nós vamos tratar mais detratamente sobre o que a gente representa no sistema internacional e também nós vamos falar sobre o G3 composta. Elzir, você gostaria de falar alguma coisa? Boa noite. Professor, aquela lista de exercícios que você passou, ela é para ser entregue? Muito bem. a lista de exercícios ela é um guia de estudos, não significa dizer que você precisa entregar todas as questões resolvidas para mim. Então, como toda ferramenta de estudo, ela deve ser considerada como um tal, certo? Então, não há necessidade de entrega para mim não, tá bom? E as dúvidas? Aí eu tiro na próxima aula? Tipo assim? Não, não precisa ser necessariamente na próxima aula. Você pode encaminhar para mim por e-mail ou você pode postar lá no nosso class, lá no mural, que a gente discute lá também, certo? Se você quiser, e se você quiser também, você, também eu faço convite para os outros alunos, vocês podem encaminhar as dúvidas por e-mail que a gente discute na aula também, não tem problema, certo? Então, não há necessidade de trazer sua dúvida necessariamente no dia da aula, não. Você pode me escrever à vontade que a gente converse, tá bom? Tá. Eu ainda não comecei a fazer, não, eu vou deixar para outra semana que eu estou muito enrolada. Eu sei, eu sei, já fui estudante. Mas aí, minhas dúvidas. Um dia desse que eu fiz graduação, né? Eu sei bem como é que é. Vocês não têm só a minha disciplina nesse semestre, nem nesse nos próximos, né? Não se preocupe, não, tá? Vocês que fazem as horagens de vocês, a gente sabe que dá dor de cabeça que é você fazer um curso dessa magnitude, ainda mais no curso de licenciatura, que você tem um misto das disciplinas técnicas com as disciplinas humanas, né? Mas não só para o quente, não, tá? Faça tudo a seu tempo, também eu falo para o restante da turma, façam tudo dentro do tempo de vocês, não precisam se se avessar não, tá? Tá bom, obrigada então e boa noite. De nada, boa noite. Muito bem, meus jovens, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? muito bem, então, obrigado pela atenção de vocês, então vou aqui interrompendo a nossa gravação,